O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez e sempre trazendo para vocês algo diferente, alguma novidade. Hoje nós vamos entrevistar Douglas Antunes, hipnoterapeuta. E vamos saber um pouquinho da hipnose. Você já conhece a hipnose ou não? Eu vou para o comercial e eu volto já já com o Douglas, um jovem rapaz que estará falando para a gente sobre a hipnose. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, como eu falei antes, você conhece o poder da hipnose? Você, por algum momento, já procurou o hipnoterapeuta? Bom, a partir de agora, vamos conhecer um pouquinho, então, se você não sabe o que é, como que é todo o procedimento, o Douglas está aqui e vai explicar para a gente. Tudo bem contigo? Tudo, Joia. Tudo certinho? 100% Douglas, eu até perguntei para ele um jovem rapaz que se interessou pela hipnose. O que te levou a conhecer, a ter mais conhecimento da hipnose? Muito bem. A hipnose, na verdade, me encontrou. No momento que eu precisava, eu estava em um conflito emocional, não muito contente com o meu relacionamento, eu achava que não estava 100%, não estava me atendendo às minhas expectativas, da forma que eu queria, mas acabei percebendo que um pouco disso era falha minha. Era uma percepção errada que eu tinha de todo o contexto. Porque, na verdade, às vezes nós colocamos a culpa toda na pessoa. Na outra, nunca ele tem culpa. Exatamente. Geralmente, a gente faz isso, né? Busca encontrar culpados, busca encontrar onde que está o erro, mas, enfim, não assume a responsabilidade de resolver. A diferença foi essa. Eu me senti num estado, num momento que não estava 100%, que eu não estava muito contente, e eu falei, eu preciso dar uma solução para isso. Eu preciso resolver a ponto de estabilizar o meu relacionamento. E aí foi onde eu encontrei a hipnose, onde eu encontrei a hipnoterapia. Bom, vamos então começar o nosso bate-papo sobre a hipnose. O que é hipnose? Show! Hipnose nada mais é que alteração da percepção de realidade. É alteração do que você tem como real. Posso trazer um exemplo, uma justificativa em cima disso. Quando você está assistindo um filme, você está assistindo um filme e você tem a cena toda aparecendo lá. Em algum momento, você está de frente àquela tela, percebendo aquela tela, e você tem uma alteração das suas emoções, dos seus sentimentos. Você percebe que em algum momento do filme tem uma cena triste. E aí você fica, poxa vida, que pena, que triste. Altera a tua percepção. Na realidade, aquilo é o filme. Não está acontecendo contigo. Não faz sentido você ter essa alteração de emoção. Mas acontece devido à hipnose. É a alteração da percepção de realidade. No dia a dia, a mesma coisa. A gente está dirigindo e está seguindo um trajeto. Costume de seguir sempre esse trajeto. Em algum momento, você está indo para algum outro local. E percebe que continua seguindo o trajeto que você faz todos os dias. E você tinha que entrar duas ruas atrás. E aí você fala, poxa vida, eu tinha que ter entrado na esquina de trás. Duas esquinas de trás. Você estava em hipnose. Teve alteração da tua percepção. Você estava no automático aqui, fazendo o automático. E acabou passando despercebido. Você teve essa alteração. Você estava num sistema automático. O que a gente chama de sistema 1 e sistema 2? Tipo, eu estava com o meu pensamento muito longe. Exato. E acabei fazendo algo que não é para ter feito. Exatamente. Agora, a respeito de filmes. Eu, se eu assistir um... Depende do filme, eu choro. Choro mesmo, gente. Choro. Situações que você se identifica. Por que acontece isso? Questão de filmes? Muito bem. Existem pessoas que têm um conflito emocional escondido por trás de todo o ecossistema. E tem pessoas que não têm este conflito. Talvez tenham vários outros. Mas esse, em questão, não tem. E aí pode ser devido a uma cena. Poxa, eu, quando era criança, me senti sozinho. Porque eu tive uma criação difícil. Meus pais foram embora. Ou eu não tive o contato com o meu pai ou com a minha mãe. E isso me trouxe um sentimento de solidão. Quando eu percebo isso em um filme, eu estou trazendo aquela realidade do filme para mim. Não é a minha realidade nesse contexto. É o que está acontecendo no filme. Mas dispara um gatilho dentro de mim que me lembra o que aconteceu. Foram somatizações durante a vida. E isso estarta um gatilho dentro de mim que me remete a essa emoção. E aí eu tenho toda essa percepção. Me altera todo o meu ecossistema. Sistema nervoso, tudo. E aí a gente acaba tendo esse boom de emoções. A hipnose, ela tem limites ou não? A hipnose não tem limites. Ela é ilimitada. Ela é enorme. É mesmo. Falando de limites, a gente pode pensar. Limite até que ponto eu posso fazer hipnose? Ou, falando de limites, o que você pode fazer? Você pode fazer muita coisa. Você pode resolver os seus conflitos, os seus traumas. Você pode resolver fobias. Você pode resolver doenças emocionais, fibromialgia, gagueira, ansiedade, depressão. É uma procura muito grande hoje. Principalmente depois da pandemia. Aumentou os números de pessoas ansiosas. Devido até essa questão que a gente teve. Trouxe muito sofrimento para muita gente. E algumas pessoas conseguiram lidar com isso. Conseguiram passar. Outras não. E como que a gente faz para buscar o processo para resolver? O primeiro passo é perceber isso. Você percebeu que tem algo que não está legal. Você procura um profissional. Procura ajuda para resolver esse conflito. Para resolver esse problema. E voltando na questão dos limites. A hipnoterapia pode te ajudar de diversas formas. Tanto no tudo que eu falei, quanto na questão de produtividade. De melhorar o seu dia. De fazer gestão das suas emoções. De te trazer alívio. De te trazer outra percepção dentro de um contexto. De você receber impulsos. Receber situações. E saber lidar com essas situações. Então é um trabalho diário. E posso ficar rico com a hipnose? Claro. Você pode trabalhar o teu inconsciente para se libertar de crenças limitantes. Que é o que muito atrapalha. Para programar a tua vida a ponto de você organizar processos. Para poder seguir. E buscar a melhor maneira possível de seguir por uma vida plena. E resolver aquilo que você quer resolver. Então posso fazer. O que eu posso fazer com a hipnose? O que o teu consciente falar que você consegue fazer. Talvez o teu inconsciente consiga fazer para você dentro da hipnose. Olha que bacana. É tipo reorganizar a sua vida. Como se fosse trazer à tona tudo aquilo que está escondidinho lá. As suas vontades. Seus projetos. Projetos que nunca realizou. Seus sonhos. Objetivos. Então a hipnose pode fazer tudo isso por você. Agora. A gente falando assim. Tem muitas pessoas. Por exemplo. Que tem os segredos. Que traz com você muitos segredos. Não é? Então o que que dá assim. Acho que medo nas pessoas. O receio. Eu vou fazer hipnose. Mas isso tudo vai vir à tona. Porque vai vasculhar o meu consciente. Subconsciente. E o que que pode acontecer com a minha vida? E se for alguém junto vai saber de tudo da minha vida. Aquilo que eu escondi há tantos anos. Que eu escondi anos e anos e anos. E agora vai descobrir. Como que fica tudo isso? Esse é um medo real que as pessoas têm. É um medo real? É um medo que elas têm. Eu acho que é. Sim. Faz muito sentido na percepção do contexto agora do que a gente está trazendo. Mas no processo terapêutico o hipnoterapeuta ele não está ali para conhecer os seus segredos. Porque alguns dos seus segredos não fazem nem sentido com o processo terapêutico em si. Para ele não interessa. Não faz diferença saber ou não. O que o hipnoterapeuta quer, o profissional quer é te ajudar. É buscar realmente o conflito que está te trazendo prejuízo para a tua vida hoje. Que não está te deixando viver aquilo que você deveria viver. Que não está te dando condições de tocar a vida em frente. E resolver isso para ti. Ele melhor do que qualquer outra pessoa tem interesse nisso. Só que é um processo que é parte de ambas as partes. O hipnoterapeuta, o profissional, ele quer te ajudar. Aí vem de você. Você quer ajuda? Quero. Então beleza. É um processo morto. Você tem que liberar. É. Tem pessoas que têm dificuldade. Que elas acham que não dá certo para mim. Vem com essas questões. Mas se ela vem num contexto que ela realmente fala, não, eu quero e eu preciso. Ah Douglas, mas eu acho que não vai funcionar porque eu sou muito resistente. Eu não consigo me concentrar. Eu tenho foco. Não tem problema. Se a pessoa não tem foco, a gente vai direto para a emoção. Se a pessoa não consegue relaxar, porque... Trago agora um exemplo. Imagina um policial militar. Ele convive num contexto de muitas situações. Em algumas delas, traz alguns momentos que disparam gatilhos nele. Certo? E aí é uma pessoa que vive em alerta 24 horas. Como que uma pessoa dessa vai sentar na poltrona e vai falar, não, eu vou relaxar? Ela vive em alerta 24 horas. Então, amigo, não precisa relaxar. Senta aqui. Você quer resolver teu problema? Quero. Então, fecha a olhinha, vamos para a emoção e pau. Vamos buscar o que está te atrapalhando e vai. E a gente busca a emoção. Faz a regressão. Vai para a primeira vez que sentiu aquela emoção. Percebe o conflito. Trata conflito. Honra pai e mãe. Faz todo o processo. Volta para o aqui agora. Na continuação, pode fazer projeção ao futuro. Se perceber que já está ok. Se perceber que ficou uma ponta solta para a próxima sessão, a gente reforça aquilo ali, porque pode acontecer do teu inconsciente te trazer um momento, uma memória e a gente resolver isso hoje. Na próxima sessão, você voltar na mesma memória. Mas por quê? Porque na sessão anterior a tua memória não te revelou um ponto. Algo, sei lá, uma cena daquela memória que ficou ali e ainda está te incomodando. Por mínimo que seja, ainda está te incomodando. O que a gente faz? Na segunda sessão, a gente trata isso. Resolve isso. Resolve esse conflito. Trata. Zera. E aí, bola para frente. É muito interessante isso. Porque muitas pessoas vivem na pressão. Que nós falamos, né? E como você falou, se a pessoa que vive na pressão, vamos colocar o policial, né? Que é tenso o trabalho deles. Eles vivem no perigo a todo momento. Então, e se você não se libertar dessa sua tensão, dessa pressão que você vive no dia a dia, como que você vai chegar aí aos 70, 80 anos, aproveitando toda a família e tudo mais? Se tem como libertar, vamos libertar. Eu gosto disso. E creio que as pessoas também que estão indo nos assistindo, elas também têm vontade de se libertar de traumas, né? De dores. Falarem dor. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. E nós vamos falar sobre isso. Será que a hipnose pode ajudar no seu tratamento médico? Né? Tratamento clínico. Volto já e vai ser a minha primeira pergunta para o Dobras. Beleza? Tranquilha. Dobras, tudo bem? Tudo, Joaia. Eu acho que eu não respondi a do medo, né? Acabei. Mas nós estamos falando do medo e vamos falar do luto. Abra uma poupança, poupe, poupe a besta, são milhões em prêmios, entre nessa festa e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred, traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então este bate-papo com a hipnoterapeuta Douglas Antunes, que é o meu entrevistado de hoje. Nós aí até, com nossos comentários, mas ali atrás até tinha feito uma pergunta de medos. vamos terminar, conclui essa parte aí que nós estávamos falando até sobre o medo e depois vamos partir então, será que a hipnose pode te ajudar em tratamento clínico? Então vamos lá. Muito bem. Retornando à questão do medo, que eu acabei fugindo um pouquinho do contexto, trazendo uma outra situação, mas referente ao medo. É um medo que as pessoas têm de, ah, eu vou para a Nárnia, eu vou ficar, não vou voltar da hipnose, vou comer cebola, vou contar os meus segredos. Não, no processo terapêutico a gente vai fazer, uniclusivamente, processo terapêutico. Então, eu não vou trazer parte de entretenimento, ah, vamos esquecer números, vamos comer cebola, vamos... Não, não vou trazer isso. Posso ficar em hipnose e não voltar? Não acontece. O profissional, ele vai te trazer, te conduzir até o momento de hipnose e te retornar, te fazer esta imersão até voltar, para que agora, se percebendo, né, da melhor maneira possível, trazendo esse contexto de solução do conflito para que agora. A hipnose pode ajudar nos tratamentos clínicos, tratamento médio, você está aí no tratamento por uma doença, às vezes, crônica. Será que a hipnose pode ajudar nisso? Pode sim. A hipnoterapia é uma ferramenta sensacional e, além de todos os traumas que a gente falou, conflitos, ela ajuda a tratar, sim, percebe essa solução de doenças crônicas. A gente pode trazer como fibromialgia, a gente pode trazer enxaqueca, que são doenças crônicas que tem, que a gente tem, né, que as pessoas têm e a hipnoterapia pode auxiliar. Por quê? Geralmente, o que traz esta doença de forma fisiológica é um conflito emocional e a gente vai buscar o conflito na causa. Então, a gente busca o conflito, trata o conflito e traz. Douglas, eu tenho um problema de auditivo, eu tenho um zumbido. Talvez isso tenha acontecido a um trauma, a uma repetição, ou talvez seja simplesmente uma programação que foi feita de forma inconsciente. E no momento do processo terapêutico, a gente encontra esse momento, encontra essa memória, encontra esse gatilho, essa programação. A gente trata e resolve. Então, sim, a hipnoterapia consegue, sim, auxiliar dentro das questões de dores crônicas, né, toda essa gama de conflitos emocionais. A dor do luto. Sempre que eu falo de luto, eu lembro assim, tem vários tipos de luto. É o luto que você perdeu o trabalho, que você está arrasado, a partida mesmo de uma pessoa, principalmente aquela pessoa que veio com você, que você amava muito, 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 né, de repente partiu. Então, ficou esse vazio enorme, que às vezes, para você superar isso sozinho, fica difícil. Tem como procurar uma ajuda profissional para que você se restabeleça. E, na verdade, o luto é mais ou menos o tempo, assim, de um ano, né, da pessoa viver o luto. Mas só que tem pessoas que já faz 5, 10, 15, 20 anos e não consegue se libertar. A hipnoterapia ajuda? Sem dúvidas. Luto é algo que a hipnoterapia auxilia muito, ajuda muito. E, geralmente, um luto, né, para uma perca, claro que existem variações de pessoas para pessoas, aquela questão de programações e tudo, mas, geralmente, um luto, ele, um luto normal, que você consiga dar sequência e não deixar de sentir aquela pessoa, aquele ente querido, né, ou, de repente, ter um problema que você não possa mais seguir, paralisou a tua vida, perdeu o trabalho e não conseguiu mais. Geralmente, um luto, vou trazer agora no contexto de um ente querido, é para durar em torno de 3, 4 meses. É isso? Um luto. Eu ouvi até de um ano. Não, existem várias, várias interpretações. Exato. Depende muito de pessoa para pessoa, mas em torno de 3, 4 meses é um luto, vamos trazer um luto bom, que é um luto de percepção, a ponto de você falar, não, isso daqui ainda me pega um pouquinho e resolvendo a ponto de você poder dar sequência e continuar. Quando foge disso, estou há um ano, dois anos, eu estou há cinco anos vivendo esse luto. Você está todos os dias vivendo aquele luto. E isso deixa de... você deixa de viver a sua vida e começa a viver aquele luto. mesmo que você esteja fazendo as suas atividades, fazendo o que você tem que fazer, mas todos os dias você está pensando, ah, poxa vida, eu queria tanto que fulano estivesse aqui, eu queria tanto poder dar um abraço de novo. E isso acontece muito. O que traz isso? Geralmente, tem um conflito emocional por trás. porque essa é uma certeza que a gente tem da vida, né? É a única certeza que a gente tem da vida é que um dia a gente vai partir dessa para a outra, né? E o que acontece? Quando eu entendo isso e eu trago isso para mim, não, real, isso acontece e está tudo bem. Pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, com todos. Todos nós vamos passar por isso em algum momento, né? Existem etapas, ah, geralmente o filho perde a mãe, né? Numa concepção natural e às vezes inverte, né? E aí o que acontece? Traz essa dificuldade para a gente. Mas o que fazer nesse caso? Procurar uma ajuda, claro. Mas o que tem por trás disso? Geralmente tem um conflito emocional. E pode ser coisa simples, Talvez eu não pude me despedir. E aí por eu não poder me despedir dessa pessoa, eu fico carregando isso o resto da minha vida. Por um, dois, três, dez anos. E eu fico martelando isso em mim. Todos os dias. Eu estou vivendo esse luto todos os dias. A pessoa já foi. Eu posso encontrar essa pessoa de novo? Claro que pode. No estado de hipnose, nesse comportamento de hipnose, você consegue ficar de frente a frente para a pessoa. Tanto que na anamnese, um ponto interessante para a gente buscar é entender se os pais, né? Ou quem foi o responsável pela criação é vivo ou não. Porque se é vivo, tudo bem. Coloca na frente. Se não é mais, olha, agora a gente vai entrar num contexto que talvez você queria ter feito em vida, mas você sabe que seu pai, sua mãe já foi. A gente não consegue trazê-lo de forma real. Mas o seu cérebro, ele não sabe o que é real e o que é fictício. O que é imaginação. Então você vai colocar de frente ao seu pai. E aí não é a cena em si que é o que manda na situação. É a emoção que está por trás disso. E aí quando você coloca a pessoa de frente, você consegue sentir o cheiro da pessoa em hipnose. Você consegue sentir o toque da pessoa. Você consegue escutar a voz da pessoa. E você tem aquele momento de novo. É o momento de você fazer tudo o que você queria ter feito. E aí, em alguns casos, vem o arrependimento por algo que não foi feito. E aí a pessoa fica trazendo isso todos os dias, vivendo esse luto infinito que nunca acaba. Às vezes ela só queria poder dizer, olha, eu tenho muito orgulho daquilo que você fez, e eu não pude te falar em vida. E você fica remoendo isso. Às vezes ela se sente culpada por aquilo ter acontecido. E na realidade, se a gente pegar no fato, trazer em questão o fato real que aconteceu, ela não tem culpa. Mas ela se sente culpada. E como que eu vou fazer isso? Só se eu estiver de frente com a pessoa. Não, real, no caso, mãe, mãe, pai, não é culpa sua. Fica tranquilo. E aí o teu inconsciente vai trazer aquilo que você precisa resolver. Ele vai te mostrar, olha, é isso aqui. Volta para essa emoção. Trata essa emoção. Você vai estar de frente com o teu ente querido. E vocês vão trocar palavras. Vocês vão conseguir conversar, se entender, né? Isso no teu inconsciente, de forma inconsciente. E vai resolver aquele conflito, aquela emoção que você tem percorrido a vida inteira. Depois desse processo, você percebe, nossa, eu carreguei tanto tempo isso e não faz sentido. Olha o quanto eu deixei de aproveitar e ter falado mais, de repente, dessa pessoa, né? E fiquei remoendo uma situação que não fazia sentido. Então, sim, a hipnose, ela trata o luto, ela resolve o luto, ela auxilia no luto. Sem dúvida, é uma ferramenta fantástica e que traz muito alívio, muita calma, muita tranquilidade para esse momento, né? Que é um momento difícil, claro que tem o seu período ali que é necessário passar por isso, não adianta eu, poxa, eu perdi meu ente querido, amanhã eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não, você precisa viver o luto. Você precisa ter esse tempo de luto, uns 3, 4 meses, você precisa disso. Você precisa vivenciar isso. O teu organismo, o teu inconsciente, o teu coração precisa sentir isso. Ele precisa lidar com isso. Ele precisa trabalhar isso. para perceber, não, real, aconteceu, é um fato e não tem como alterar. E como que eu posso seguir daqui para frente? O que que eu posso fazer agora? E poder lidar com isso. Então, ele tem que entender que é um fato, que aconteceu, não tem como fugir disso. E agora, o que que eu posso fazer? Tem algo que eu faço? Beleza, então eu vou fazer. Não, não consigo fazer nada? Então, não vou gastar energia porque eu não posso fazer nada. Não, eu estou tendo dificuldade, vou precisar procurar ajuda. Procura ajuda. O profissional da hipnoterapia pode ajudar, pode te auxiliar, trazendo esse contexto, trazendo essa calma, essa paz, essa tranquilidade para poder tocar em frente. É, porque é como você falou, depois que a pessoa partiu, você vive, o que você vive é só o pensamento de culpa, né? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu podia ter feito mais e não fiz. E você carrega essa culpa para o resto da sua vida. Mas se tem, tem como libertar disso tudo? Vamos fazer isso, né? Os profissionais estão aí para isso. A hipnose, qual a diferença da hipnose com regressão? Na verdade, hipnose é essa questão de alteração da percepção, né? Essa mudança de contexto. A regressão é o processo terapêutico que traz a pessoa para o primeiro evento que ela sentiu. Vou usar uma metáfora. Eu tenho um copo de água e uma torneira. A primeira vez que a pessoa sentiu a emoção que hoje é uma ansiedade, a primeira vez não era uma ansiedade, era uma solidão, um exemplo na metáfora. O que acontece? É quando aquele copo d'água começou a encher. Então, abriu-se a torneira e encheu um pouquinho do copo. Aos dois anos, no contexto agora, em um ano, ela se sentiu sozinha dentro do berço. Foi a primeira vez que ela sentiu isso. Então, ela, uma criança, um ano, um bebê de um ano, não consegue sobreviver sozinha. Então, se ela se sentiu sozinha naquele momento, mesmo que a mãe virou as costas para ir fazer a mamadeira, ou que ela foi dobrar a fronha da cama. Exato. Aquele bebê não sabe. Ele está aprendendo. Até os cinco anos, que é o período crítico, que é essa transição, esse período crítico de aprendizagem, de programações, aquela criança não sabe. E ela precisa de ajuda para sobreviver. Ela não sobrevive sozinha. Então, foi o primeiro evento. Ela se sentiu sozinha. Aos três anos de idade, ela estava andando, começou a andar ali bonitinho, e caiu. E não tinha ninguém em redor dela para auxiliar ela. Ela se sentiu, poxa, eu caí, não tem ninguém para me auxiliar. Foi quando abriu a torneirinha de novo. Aos sete anos, ela começou lá na escola, brigou com uma amiguinha. Aí, ela sentiu raiva, aumentou aquele copinho, mais um pouquinho, mais uma voltinha da torneirinha. Isso foi percorrendo. Aos 15 anos, perdeu o namorado, terminou o relacionamento. Aos 20, foi embora. E aos 25 anos, chegou numa crise de ansiedade. A ansiedade em si, não iniciou aos 25. Iniciou a um ano de idade. Só que, aos 25, quando ela começou com as crises, é quando transbordou aquele copo. É quando o copo encheu. Não tem mais aonde encher. Meu sistema está todo cheio. O que eu vou fazer agora? Vou trazer sintomas para que você perceba que eu não aguento mais, que eu não suporto mais, que não tenho condição de colocar mais nada, porque eu já estou sobrecarregado. Aí, vem os sintomas. traz essas crises. Que é um meio de, aquela criança de um ano, gritar, eu preciso de ajuda. E aí, é onde a pessoa, poxa vida, eu realmente preciso de ajuda. E aí, procura o terapeuta, procura o profissional para auxiliar. É verdade. Hipnose, religiões, conflitos. Muito bem. religião é uma crença. Existem conflitos, são diversos, diversos, são emoções, são traumas, são situações do cotidiano. Religião, crenças, não consigo fazer, não posso fazer, são crenças. Então, a religião, no contexto da hipnoterapia, quando vem alguém para fazer o tratamento comigo, eu não vou utilizar da religião, porque a hipnose, a hipnoterapia, ela é uma ferramenta e ela é baseada em evidências, em ciência. Então, ela é cientificamente comprovada, é aprovada pelo Ministério de Saúde, Psicologia, Odontologia, Medicina, não tem um órgão que regulamenta, mas ela tem essa liberação para que seja utilizada em todos esses processos. E, às vezes, a religião acaba atrapalhando, porque a pessoa precisa daquilo, ela precisa resolver, mas a religião dela acaba barrando ela de fazer, porque não, não faz sentido, você não pode trabalhar com a tua mente, você não pode deixar ninguém te conduzir a um processo que vai te tirar da consciência, o que realmente não vai acontecer, porque você está o tempo todo consciente, percebendo. Então, às vezes, a religião atrapalha. Agora, tem pessoas que não tem problema, com a questão de crença. Não, eu sou da religião tal, sou da religião tal, e para mim não tem problema, vamos embora, vamos tocar o barco. Da mesma forma que as crenças acabam limitando, também assim como a questão da religião. Então, ah, eu acredito que eu não consigo concentrar. Não tem problema, fecha o olho, você consegue escutar o que eu estou te falando? Consigo. É isso. Só faz, só segue o que eu estou te falando. Escuta a minha voz e segue a condição e vai embora. Ah, eu, a minha vida sempre foi difícil e ela sempre vai ser difícil. Você já está criando uma programação, é uma crença limitante. Então, você já está criando uma crença dentro de você que vai ser difícil e você só entra nessa visão de túnel. É o poder da palavra. Exatamente. Você não consegue perceber ao redor porque você está nessa visão de túnel que é só isso que eu consigo fazer. A minha vida foi difícil e vai ser sempre difícil. Eu tenho um pai alcoólatra e eu tenho um filho que foi super bem que lidou com isso e um filho que é alcoólatra. Qual que é a diferença dos dois? Um entendeu que aquilo foi um contexto que prejudicou a vida dele e falou, não, eu não quero isso e mudou a vida dele e o outro percebeu, não, meu pai era assim e eu vou ser assim também e seguiu o mesmo passo, a mesma programação. Então, são crenças que trouxeram, não, a minha crença diz que eu preciso ser melhor do que o que aconteceu na minha vida e essa crença é uma crença fortalecedora. Ah, não, a minha vida é triste e vai ser sempre triste. É uma crença limitante e vai ser sempre triste. Você está programando isso em você. Vai ser sempre triste. Vamos deixar os seus contatos? Muito bem, bora lá. Para quem quer entrar em contato, agendar uma terapia, agendar um processo terapêutico ou só tirar dúvidas, não tem problema, estou à disposição. Eu tenho o Instagram que é o arroba Antunes Douglão. Tenho o Facebook Douglas Antunes e tenho o telefone que é o 459-9814-3868. É isso aí. Foi muito bom te conhecer. Gostei do nosso bate-papo. Bom demais. Prazer, Zasso. Se caso você ficar em dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta, fique à vontade. Pode mandar pra mim, tem o nosso e-mail, as pessoas gostam muito de mandar pelo e-mail. O WhatsApp do trabalho também está aí, no rodapé do vídeo. Nós temos no YouTube. Tudo o que a gente faz no Programa da Tamires está lá no nosso canal no YouTube. Então, inscreva-se, curta o nosso trabalho, porque assim nós temos mais responsabilidade em trazer novidades pra vocês. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque nós temos mais matéria. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança pro Sicred e concorra a 2 bilhões e meio em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Dr. Augusto Legnani Neto Oftavita Hospital Oftomológico Que agora nós estamos em novo endereço Lembre-se Dr. Augusto Legnani Neto Oftomologista e cirurgião Também nós temos Dr. Paulo Igor Raun Que é especialista de retina na cidade de Umarama no estado do Paraná Para você agendar consultas é só anotar o telefone que está no rodapé do vídeo Oftavita Hospital Oftomológico na cidade de Umarama Venham e façam a sua consulta Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no hospital Uaupecã Hospital do Câncer Noroeste do Paraná Eu vim bater um papo com o Dr. Francisco Fernandes Oncologista do hospital e o nosso assunto de hoje O que é agosto branco? Ok? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamir Quanto tempo, né? Pois é, faz um tempo que a gente não conversa Verdade E na correria agora pós-pandemia, né? Então a gente cada vez fica com o tempo mais escasso Verdade Doutor, falar o pós-pandemia foi tenso na época da pandemia aqui no hospital? Foi Foi um trabalho árduo graças a toda a equipe aí todo mundo se dedicou e graças a Deus passamos por essa batalha mas não foi fácil Você chegou a pegar a Covid? Peguei Peguei a Covid Uma vez só ou mais? Eu peguei acho que uma vez só É Que eu saiba, né? Porque tem muita gente assintomática, né? É, exatamente Você foi assintomático É, então a gente não sabe se foi uma vez ou duas, né? Verdade Doutor, hoje eu estou aqui pra falarmos a respeito do agosto branco O que que significa agosto branco? Bom, é um mês aí que foi definido como pra prevenção e tratamento do câncer de pulmão Nós sabemos que o câncer de pulmão hoje é um tumor que mais tem mortalidade no mundo É o câncer que mais mata Infelizmente Apesar desse estigma grave, né? Assim que a gente fala, assim, de câncer de pulmão que é o que mais mata E também é o mais incidente Depois de câncer de pele vem o câncer de pulmão Só que a gente faz pouco diagnóstico Pouco diagnóstico Porque a grande maioria dos casos os pacientes não tem sintomas na fase inicial do câncer de pulmão É sério? A gente imagina que a pessoa tem que ter falta de ar, né? Sim, sim E às vezes não tem nada disso e tem um tumor E aí, baseado nisso A Organização Mundial de Saúde definiu alguns critérios pra gente começar a rastrear as pessoas com câncer de pulmão que podem, eventualmente, ter um câncer de pulmão e serem assintomáticas Dentre elas, a população que mais se enquadra nisso são com histórico ou com tabagismo em atividade E aí fizeram vários estudos e tudo E foi um dos poucos tumores em que o rastreamento teve diminuição realmente da mortalidade Você fazendo o diagnóstico mais precoce desses tumores E o rastreamento seria como, né? É você investigar uma pessoa com fatores de risco e que não tem ainda sintomas próprios da doença e ver se com os exames você consegue detectar algum sinal alguma suspeita de câncer de pulmão Pós-pandemia teve muitos exames de imagem de pulmão que foram feitos na população geral E aí isso a gente, até durante a pandemia acabou descobrindo muita gente com tumor que nem sabia Porque foi fazer uma investigação por suspeita de covid e aí acabou descobrindo nódulos pulmonares E aí a OMS recomenda que é feita uma tomografia de baixa dose O que significa? É uma tomografia com baixa concentração de radiação para rastrear pessoas de 50 até 80 anos em que tiveram uma carga tabárgica de mais de 20 anos Então, fumaram por muito tempo E aí eles calculam anos maço Então, se a pessoa fuma duas carteiras por dia Em 10 anos ele seria 20 anos maço não só 10 anos maço porque eles comparam dessa forma E aí esses trabalhos mostraram que essas pessoas tiveram diagnóstico precoce e teve redução da mortalidade porque o câncer de pulmão ele é altamente curativo desde que diagnosticado na fase inicial Infelizmente nós continuamos recebendo pacientes aqui já com sintomas já do doença avançada da doença avançada E aí resta para nós fazermos o diagnóstico através de uma análise das células que é a biópsia e depois encaminhar para tratamento específico Agora, doutora, a gente fala assim do câncer de pulmão tudo, né? Mas tem o fumante passivo também, né? Que também pode vir adquirir também alguns problemas pulmonares Qualquer disposição a agentes tóxicos inalatórios você tem predisposição Não só o tabagismo mas outras coisas mais Então, muitas pessoas que têm câncer de pulmão nunca fumaram 20% dos tumores de pulmão pegam pessoas que nunca fumaram Então, assim Ah, eu não fumo e não tenho risco Não Você pode ter um risco desde que você tenha exposição a algum tipo de agente inalatório que possa causar câncer de pulmão Temos casos como um tipo de câncer de pulmão que não tem relação nenhuma com isso Mas aí é uma outra história Mas, por exemplo casas com fogão a lenha a gente não imagina Mas no Brasil ainda tem muitas casas ainda que utilizam fogão a lenha como um método de coxão dos alimentos E aí Motiva até a do carvão É A fumaça a inalação da lenha tem muitas substâncias nitrosaminas alcatrão que fazem aí que são patógenos seriam carcinogênicos que a gente chama E podem predispor a um câncer de pulmão Verdade Até o senhor estava falando por motivo do Covid muitas pessoas achavam que estavam com Covid porque qualquer gripe que dava um resfriadinho já corria ver porque já achava que era o Covid Então, através disso através dessa situação que veio descobrir sem a pessoa querer situações problemas de pulmão tumores ou coisa parecida Agora é hereditário? Vamos imaginar eu nunca fumei nunca tive problema nenhum mas meus filhos podem ter algum problema assim não é hereditário o pulmão é mesmo por situações o ambiente que você vive se você fuma não fuma mas tem muita já fiz matéria a respeito há muitos anos atrás que o marido durante a noite ele fumava três, quatro cigarros com a esposa do lado e bebê no bercinho então a criança já nasceu já ali crescendo e fumando junto com o pai e a esposa também como que fica toda uma situação dessa? porque tem muita gente que gosta de fumar no quarto a noite é isso é muito ruim porque você tem a exposição passiva a fumaça do cigarro e essa pessoa não escolheu estar ali e às vezes por inconveniência não quer também gerar atrito e separar a pessoa que está fumando do lado graças a Deus hoje as políticas de saúde pública já estão bastante rigorosas nisso você não consegue em ambientes em bares restaurantes lugares em casos noturnos você não pode mais ter utilizar cigarro dentro desses lugares por leis próprias do país quanto a hereditariedade o câncer de pulmão ele é uma doença genética que não significa que ela é hereditária então não quer dizer que o pai teve e o filho vai ter mas ele tem os fatores de risco que é a exposição ambiental mas não quer dizer que é só a exposição ambiental possa trazer câncer de pulmão a pessoa tem gente que fuma a vida inteira e vai morrer de outra coisa vai ter outra coisa mas é um fator de risco a mais materiais esses produtos de limpeza forte doutor isso pode prejudicar também? olha não tem estudo forte a respeito disso a gente sabe que algumas outras doenças exposições ocupacionais podem ter por exemplo asbestos podem fazer algumas patologias pulmonares que fazem o pulmão ficar mais rígido e exposições a alguns patógenos como fungos então a gente tem bastante hoje aqui no sul do país ainda doenças fúngicas pulmonares infecções pulmonares por fungo em que as imagens são bastante elas se confundem muito com a imagem de um câncer hoje nós recebemos de triagem dos municípios vizinhos muitas pessoas que tem nódulos no pulmão ou imagens suspeitas no pulmão que tratam na verdade de serem doenças infecciosas tuberculose por exemplo ainda é uma doença muito prevalente na nossa população gripes fortes pneumonia essas coisas todas aí ela não pode vir a dar um problema sério futuro para os pulmões não porque é uma doença meio corriqueira até até assim a pneumonia já é um caso mais sério pode gerar um processo inflamatório mas geralmente ela é autolimitada você trata e ela melhora não fica aquela inflamação crônica no pulmão que é uma inflamação por muito tempo que poderia levar ao dano do DNA da célula pulmonar e causar um câncer a questão é que esses quadros infecciosos anteriores eles podem gerar algumas imagens no pulmão uma cicatriz ou até o mesmo um pequeno nódulo que calcificou e ele fica branquinho e aí isso gera preocupação porque aparece no exame de imagem e a população não sabe o que é e até próprio alguns colegas médicos encaminham para ver se isso não pode ser eventualmente um câncer de pulmão e depois durante a investigação a gente observa que essa pessoa tem essa imagem há muito tempo no pulmão e que trata-se de uma cicatriz radiológica ela teve um quadro inflamatório resolveu ficou a manchinha lá e aquilo ali vai ficar lá não tem nenhuma repercussão verdade doutor nós mês de agosto agosto branco nós estamos aqui falando a respeito do pulmão terá alguma campanha no hospital OPECAN no hospital do câncer ou não ou vai assim vai ser vão intensificar alguma campanha agora no mês de agosto como que será tudo isso e se aqui no hospital eu sei que aqui no hospital OPECAN não só aqui em Moarama mas agora nós temos Medianeira nós temos Cascavel que o primeiro foi em Cascavel o segundo foi aqui e nós temos também agora em Medianeira o hospital OPECAN se trata muito do câncer aqui na cidade de Moarama tem muitos casos de câncer de pulmão? Temos temos muitos casos não só aqui na cidade mas também da região quanto agora ao mês de agosto assim como todos os meses o hospital ele é porta aberta para rastreio é só mês de agosto todos os meses para rastreio diagnóstico precoce de todas as patologias da fase de câncer de todos os tipos de câncer mas o câncer de pulmão ele tem um realce nesse mês de agosto agora por questões da própria publicidade para tentar intensificar então isso nós vamos ter acesso a muitas pessoas pessoas que talvez até vendo nossa conversa ou escutando nossa conversa hoje possa pensar nossa eu já fumo há muito tempo será que eu não tenho que fazer algum exame de rastreamento acender um alertinho como nós falamos e aí vir procurar assistência então o nosso maior método de prevenção é através da mídia que você vai divulgando para a população esse conteúdo para que ela possa não esperar ter o sintoma para investigar se você tem alguém em casa algum familiar que fume há mais de 20 anos tem entre 50 e 80 anos ele precisa se fazer rastreamento as mulheres fazem mamografia depois dos 40 anos por que a gente não faz rastreamento para câncer de pulmão frequentemente claro que é um exame que não é barato para você fazer em larga escala uma tomografia para todo mundo até porque é uma dose de radiação que a pessoa está recebendo mas naqueles que tem critérios de risco para câncer de pulmão esse exame foi provado por múltiplos estudos em todo o mundo que teve repercussão em diminuição da mortalidade porque não é que o exame trata e diminui a mortalidade é que você consegue detectar precoce verdade o doutor falando assim a gente lembra porque eu já fiz muitas matérias em campanhas e a gente observa que tem pessoas de 70, 80 anos que fuma já há muito tempo aquele cigarrinho de palha coisa assim e a gente percebe assim até ele falando a gente já observa uma voz carregada e aquela tosse persistente também isso aí já é um motivo de alerta mesmo né doutor é mudança no padrão da tosse aquela pessoa que fuma há muito tempo e toda vez de manhã ele tem aquele pigarro aquela secreção isso com a exposição contínua dentro do pulmão tem um epitélio ciliar que ele faz a limpeza para tirar a secreção e essas células ciliadas elas se perdem com o efeito do cigarro por muito tempo e aí a pessoa não tem essa capacidade de jogar essa secreção fora então ele tem a mudança do aspecto da tosse tosse com catarro com sangue com secreções de raios de sangue dentro são sinais de alerta que pode ter algum tumor ali que esteja sangrando para dentro da via pulmonar ali e causando esses sinais de alerta doutor eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa ficar bem atento então como o doutor falou todos os meses não é só o pulmão que a gente tem que cuidar nós temos que prestar atenção no nosso organismo né você hoje está no jeitinho amanhã tem algo diferente e vai persistindo persistindo é a hora de você procurar um profissional fazer os seus exames e saber toda a situação né e então o mês de agosto o mês de agosto o mês branco que nós falamos estamos falando sobre o pulmão tabagismo e principalmente mas vamos cuidar vamos prestar atenção se você por exemplo nunca foi ao médico para saber como que está seu pulmão você é um fumante ou você convive com o fumante é a hora de você procurar e fazer os seus exames né vamos intensificar mês de agosto é o mês que vão intensificar mas é todos os dias todos os meses que a gente se cuida doutor fique à vontade então é isso pessoal se você tem alguém em casa ou você é uma pessoa que teve exposição ao cigarro por muito tempo não só o cigarro convencional até o cigarro eletrônico agora que nós temos aí frequente fique alerta né não deixe de fazer seus exames não deixe de cuidar da sua saúde a sua saúde é o teu bem mais precioso e nós estamos aqui dentro do hospital Opecã dispostos a poder ajudar no que foi preciso e se você tiver alguma dúvida ou tiver algum familiar que precise vir aqui para nós conversarmos nós estamos à disposição aí de vocês durante todos os meses do ano não só no agosto branco mas o agosto branco é o mês emblemático aí para nós intensificarmos a campanha aí de prevenção e combate ao câncer de pulmão muito obrigado doutor Francisco que Deus abençoe grandemente amém e é um médico que está aqui no Opecã acompanha todas as situações né mas sempre que precisar do programa da Tamires estamos à disposição para qualquer situação não só o agosto branco mas para todos os meses né que é discutido algum assunto fique à vontade sempre obrigado obrigado pelo convite é um prazer conversar com você sempre com certeza eu também falo mesmo muito obrigada aí vocês acompanharam então esse meu bate-papo com o doutor Francisco Fernandes oncologista do hospital do câncer uma pessoa extraordinária um homem que trabalha aqui eu sempre falo que acho que eles trabalham 24 horas né mas sempre à frente de problemas muito sérios então agosto branco é para você ficar bem antenado bem antenado mesmo com o seu pulmão tem alguma coisa errada você é fumante ou você vive num ambiente meio complicado faça seus exames né dá para fazer os seus exames aqui no hospital OPECAM tudo bem eu vou para o comercial e volto já já abro uma poupança poupa e poupa e a festa são milhões em prêmios entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco concorra milhões lindos no seu bolso promoção poupança premiada Cicred traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2 bilhões e meio em prêmios em dinheiro pessoal eu já estou na minha cozinha no dia de hoje hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da Tamires hoje nós estaremos fazendo esta receita é uma receita onde vai poucos ingredientes mas ela é saborosa nutritiva e vai fazer muito bem para você quando você está com vontade de comer um doce ok então a nossa culinária está começando a nossa dica é com maçã vai maçã canela em pó açúcar diet forno fogão uns cravos da índia e água vamos começar então então eu vou começar assim eu vou pôr um pouquinho de água gente a minha maçã é tão grande aqui só tem uma maçã e eu estou fazendo com a maçã Fuji então aqui está procure trabalhar com suas luvas tudo bonitinho aqui eu já vou colocar um pouquinho de açúcar que eu acho que já é suficiente vou colocar uns cravinho da índia e seis mais ou menos para não ficar muito enjoado aqui agora é você ficar atenta e vai mexendo ok eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho e e daí eu já e nós já continuamos depois eu coloco a canela em pó ok vamos deixar cozinhar um pouquinho agora a nossa maçã está cozida quando eu coloquei a maçã aqui eu coloquei água que cobriu a maçã ok agora eu vou colocar eu vou colocar uma colher tipo sopa de canela em pó e vamos deixar ela ferver tá a canela é tudo de bom essa maçã ela é azedinha vocês sabem então se você gosta mais azedinha maneiro no açúcar gosta mais docinho coloca um pouquinho mais de açúcar tá beleza agora nós vamos deixar ferver mais um pouco lembrando você pode fazer com abacaxi com pêssego tá outras frutas do jeito que você quiser eu prefiro com maçã então vamos esperar mais um pouquinho e daí está pronto eu já estou colocando aqui na minha taça porque eu fiz com uma maçã grande olha que bacana que fica essa é uma culinária deliciosa e fit vamos colocar vamos colocar uma canela em pau aqui para fazer a nossa culinária no dia de hoje eu já coloquei um pouquinho aqui pra mim né pra esfriando porque isso aqui está muito quente isso aqui é uma delícia eu amo o docinho da maçã e com açúcar e a canela fica bem saboroso vale a pena você seguir a nossa dica então do doce saudável e o programa da Tamiris chegou ao final obrigada pelo carinho e atenção de vocês até uma próxima meu amigo eu fico por aqui eu volto a qualquer momento com muito mais novidades pra vocês é claro do programa da Tamiris um beijo um abraço e até lá tchau tchau